Não, não estamos no Pelourinho, colega. Estamos aonde, Sabrina? Míconos, muito caliente! Não é Caribe, bem, é Grécia. Míconos, tamo aqui, vão ver ver. Então fala em grego! Fala em grego! Ai, Sabrina, eu tenho medo de ser assaltado nessa ruinha. Você acha que você... No Brasil isso aqui seria cortiço, mas aqui em Míconos é muito chique. Aqui, todas as casas, a prefeitura, é... como que fala? Aqui todas as casas tem que ser brancas, entendeu? É obrigação todas as casas serem brancas. Where are you from? Da Grécia, muito rica! E ela é peituda, parece da Marques, louro. Vamos dormir? Que patacoada é essa de cueca aqui na porta do cortiço? Olha que bonitinho, Sabrina! Não é aquele gato que corre de medo da gente? Sabe gato traumatizado de febem? Depois a brasileira que é vulgar, olha isso! What's your name? Tereza. Tereza, bem nome de empregada, né? Where are you from? Hungary. Onde é Hungary, colega? Hungary, meu nome é fome. Budapeste! Budapeste! Budapeste é esse corpo, né? É uma peste esse corpo, né? É corpo de Buda. Turn around, let me see your dress. Oh, olha toda bronzeada. I wanna see your house. Vocês vão ver agora como é, por dentro, a casa de um grego. Olha a zona! Deus, que milho! Seu bagunceiro! Que zona! Gente, que zona! What is this? Olha isso! É casa de bof, olha a porcaria! Seus porcos! Olha o pimentão! Que nojo! Tá criando vida já! Olha! Olha o banheiro! Olha o tamanho do teto, isso aqui é um... Não, e o azul praia grande, Sabrina! Olha aqui que porca a pia, mostra! Vou levar essa cueca pra mim. Já gostei da cueca do bof. Olha que gostoso, Sabrina! Olha, olha aqui aquele negócio na cama! Não tem a menor ideia, japonesa! O que é esse negócio na cama? Olha isso, gente! Deixou toalha, deixou biquíni. Se fosse no Brasil, ia estar assim, sem nada. A gente ia roubar até o nylon do varal, olha. Sabe que horas são aqui? Onze da noite, o povo ainda tá trabalhando. Por isso que o país cresce bem. Não é aquelas lojas que fecham às seis. Quanta sandália eu quero engravidar de jogador de futebol. Olha isso! Não é aquela vendedora de 25 de março. Aquela vendedora de shopping ruim. Isso é que é uma mulher linda! Olha o cabelo, o shortinho. Ela tem uma bundinha e uma perna bonita. What's your name? Costas, costas. Belas costas, I like your costas. Deixa eu ver como você tá vestida agora à noite. Jesus! Essa aqui tá um morcego fashion, Sabrina. Que roupa horrorosa, gente! Where are you from? I'm Cyprus. Você que acha seu filho muito esculachado, olha a sua cara disso aqui. Are you gay or straight? Straight. Ah, tá boa! Seu nome é Rosiane, que eu sei, menina. De repente, de cada beco sai um monstro, olha isso. Por isso que eu não entro em beco, olha. Se fosse lá em Salvador, Pelourinho, Recife, ia ter o quê? Uma galinha preta, morta, uma macumba. Isso foi do Brasil? Você é do Brasil, demônio? Que lugar? São Paulo. Itaibibi. Itaibibi! Você gosta? Muito! Para, né, gente? O gringo ganha em euro lá e vai gastar dinheiro no Brasil. Por isso que tá adorando. Deve estar rico lá. As custas de nosso dinheiro. Chora nesse rosto. Olha esse rosto. É bonita. Agora, olha essa aqui. Filha do homem que vende material pra construção. Olha, adorei esse. Ai, eu vi a calcinha. Para mim, isso é um pijamão com cinto horroroso. Não gostei. Desaprovada. E ela tá com herpes na boca. Ela beijou oito e tá com herpes. Ai, Jesus Cristo. Não é. Só uma monocleose. Olha o que a cafona no Brasil, Sabrina, tem aqui. Sanduíche grego. A gente comeu isso hoje. Porque a verba do pânico pra alimentação foi muito pequena. O produtor deu isso pra gente comer. Só que ele enrolou num negócio, então por isso você não percebeu. Mas não é carne de gato igual no Brasil, não. É muito calórico. Deixa eu ver o seu. O que que tem dentro? É banana com chocolate. Ó. Você que reparei? E ninguém tá pegando ninguém, né? Só tem homem de um lado, mulher de outro lado. Homem de um lado, mulher de outro lado. Ele tira o olho do seu bumbum, Sabrina. Ele pega você. Eu acho. Do you want my friend? É, não. Isso é uma garota. Isso é biba. Chegou o povo quente. Chegou o povo caloroso. Você tá sentindo uma quentura? Eu tô sentindo que isso aqui é a cara de Osasco, colega. Isso tem uma cara de periferia. Vem ver. Olha só o tamanho dos shorts. Ó. Você acha isso bonito? Ah, é da toagem. Deixa eu ver o que tá escrito. Natureza. Natureza. E a loira? Cadê? Natureza. 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 Ricardo. Olha. Sete meninas, gente. Sem nenhum homem. Também a falta de héteros em Niconos. Olha que chique, gente. Cuidado com a plástica. Eu quero com essa cara sem expressão, viu? Mas só boneca. Deus que me livre. Isso é o Felicano. O símbolo de Niconos. Ele é bravo. Ai. Crenso, ele tá pisando na merda. Ô, gente. E aí? E aí? É tímido, não quer aparecer. Ele vai vir morder você. Eu não vou. 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 Parece o Emílio em dia de reunião, colega. Olha isso. O Emílio quando vai ter reunião com a gente assim. Muito bravo. Ele vai atacar o nosso câmera. Olha, ele gosta de aparecer. Olha, ele vai morder você. Ah, que perda. Ah, que carinho. Ah, ele vai estourar a porra da boca. O que ele tá fazendo? Tá se exibindo. É o bicho hobbit, esse peletimelo. Ele tá nervoso. Olha, parece você. Esse é um rabo, essa brina. Ele igual ele uma cabeça. Olha, olha que papo, gente. Novinhas e na vida, olha. Esperando o seu cliente. Até as quengas. Daqui tem classe, olha. Popozão. Tá bonita. Isso fatura, gente. Loura é desse jeito. Perto dela você é o que, menina de família? Eu sempre fui, filho. Você que não é. Olha o micro, Jorge, pra ET. Fala, árvore de Natal. Dá uma voltinha. Italiano. Italiano. Oh, povo chique. Se eles tem de mal educado, eles tem de chique. A calça cor de rosa e não é gay, gente. Cê até pilou a perna, colega. Nem eu tenho uma perna assim. Olha a gente sentada aqui nessa calçada. Esse pentinho gostoso. Essas pessoas bonitas passando. She's a very kicky girl. She's a very kicky girl. She's a very kicky girl. Junior round. Cofrinho dá pra fora. Olha, you have a beautiful ass. Olha que danadinha. Sua safadona. É bunduna. Cês percebem que o movimento não para e o povo anda e o povo vai pra balada. Where are you from? Saudi Arabia. Arábia Saudita é muito dinheiro. É mulher bomba, Sabrina. Brasileira da onde? Brasileira do Rio de Janeiro. Cê não é atriz? Cê já morou no meu prédio. Namorou um ator famoso. Felipe Camargo. Coisa Vera Fischer? Sim. Foi casada com Felipe Camargo. Ela que tirou. Você tirou ele do buraco, minha filha, depois da Vera. E você sozinha aqui sem ele? Tô passeando. Liberando a mandala. Rimei. Saiu da The Week e vem girando pra cá. Ele olha. Adoro. Gente, a calcinha aparecendo. Veste a calcinha. É do IC? Que bundinha murcha. Que falta do que pegar. Aí vai, dançando. Menina em cima. A Sabrina fazendo animada. Tem busão de excursão também em Míconos. Olha, parece ônibus pra Campinas depois da meia-noite. Eu achei tudo muito bom. E agora vamos para um jantar particular de um grego muito rico que chamou eu e a Sabrina para jantarmos. Beijo pra você do Brasil. Adorei, gente. Isso é micro. Beijo. É tudo. Vambora pro Brasil. Vai, piriguete. Corre, danadinha. Ó, apanhei no final. Olha. Gente. Ficou brava. Adorei ela. E acabou. Míconos também tem violência. Míconos também tem violência. Míconos também tem violência. Teola, wanna hit a Kona. Uh-huh. Oh, that was Kubernetes. But then I heard a rumor. Uh-huh. Your crew was ridin' for the White Clisse of Dover. Uh-huh. Well, let me tell you how we do it in California. We'll have you on the run just like a Puma. If it don't move us, ain't paid your dues and it ain't gon' get out. A RedeTV